A inflação atinge esse mês, seu nível mais elevado. Agradecer muito a disponibilidade do senhor em conceder essa entrevista. Valéria Villela, muito prazer. Temos que ter uma mulher nesse filme que brigasse de igual para igual com o Emílio, que tem uma personalidade forte. Quem seria ela? Cássia Kiza, nossa rainha, né? O senhor sabia de esquemas apostórios? O senhor sabe que o senhor é um homem bastante odiado neste país. Era um personagem masculino, um personagem do jornalista. E eu bati o pé lá, baianamente. Tem que ser uma mulher, porque a mulher tem que ser defendida nesse filme. Senhor Gustavo Franco, quais eram as suas intenções quando o senhor entrou no governo em 1993? E é uma pessoa super generosa também, que me perguntava muito se ela estava indo no caminho certo. Eu nem pedi silêncio quando a Cássia aqui está no set, porque ela já instaura aquilo no set. Ela é uma rainha, uma deusa da dramaturgia, sei lá. Ela é incrível. Com a sua política monetária e o câmbio, o desemprego no Brasil atingiu um nível recorde. Só ela poderia fazer esse personagem. E ainda bem que ela topou.